Virgem! Bem-vindo ao seu horóscopo diário! O excesso de confiança está impedindo o seu avanço. Seja discreto sobre seus planos antes de falar sobre eles. Você está ganhando confiança, mas se sente sob ataque e está gastando tempo em trabalhos difíceis. Planeje a sua ação ao longo do tempo. Humor! Você está determinado a rever algumas de suas decisões passadas e você será capaz de ver as coisas claramente, a partir de ângulos novos e diferentes. Amor! Não procure complicações onde elas não existem. Você precisa se reafirmar, mas você se faz muitas perguntas. Seja realista e você vai evitar discussões sem sentido. Dinheiro! Você ainda precisará obter algumas informações antes de embarcar em um projeto que está ocupando seus pensamentos hoje. Trabalho! Não seja tão severo com os seus colegas. Infelizmente, nem todos têm a sua motivação. Tenha um bom dia virgem! Até amanhã! Tchau!